Segura! Nossa! É assim que eu jogo a água pros caras! Toma! Fecharam ali? Legal! Vocês nem param hoje ali? Ali? É! Dá uma conferida, né? Ferrou os parabris ontem! Foi! Eu vi um lá! Você viu? No geral, não fui! A gente viu os caras pediram pra limpar e disseram, ah, toca que tá ok! Aí! Colocou até o adesivo, não foi pra segurar? É, não tinha que fazer! Agora a gente vai poder sair de dentro pra... Senão a gente vai ver... Ronaldo, a partir de agora procedimento normal, tá? A partir de você... Você pode começar... Você pode começar... Obrigado.